Seguiu a informática, 12 anos no mercado e pronta a entrega pra você. Aliás, eu tô vendo aqui nas caixas, vendido, 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 vendido. A maioria aqui já foi. Não, essa parte aqui tá reservada, mas tem bastante computador pra você vir aqui buscar o seu. A gente renova todo dia nossos estoques, Paulo. Computador desde o computador doméstico, pra sua empresa, servidores de rede, notebooks, Pente um 3, Pente um 4, tem tudo aqui no Emissegro. Computador é aqui. A melhor configuração pra você, se você quiser configurar um computador, vem aqui buscar o seu. E agora você tem exemplo aqui, pronta a entrega. Isso, vamos falar de um computador básico. Esse aqui é o K62500. Com multimídia e fax molde, ele tá saindo por apenas R$1249,00 à vista. Ou então? 25 parcelas e R$75,00 mensais. Não tá com o software aí. Isso, não tá. Com o computador básico, sem software. Agora esse pacotão que eu vou te mostrar aí, tá? Completo. É o mesmo computador, com mesa, cadeira secretária giratória, a impressora já tem que tá colorida, estabilizador, o Windows Millennium, já pra instalar o original direitinho pra você, o software do Show do Milhão, pra você também se divertir em casa. Claro. E um pacote de softwares que é a solução do escritório, ou do escritório na sua casa, ok? Completinho então esse. R$1.899,00. Ou? 25 parcelas e R$113,00 por mês. Então você pode vir pra cá e pode também montar a sua configuração com eles, não tem problema. Exatamente. Pronta a entrega ou a sua configuração aqui na MCGOL. No Tatuapé, Vargem Grande. 14, do lado do metrô Carrão na Rádio Auleste, telefone 61909500. Santana. 69798877. E Vila Prudente. Vila Prudente, 63470299. Na internet, loja virtual, www.mcgrow.com.br. Vem.